a rotina de treino pela manhã e o cachorro e o tutu aí a janelinha como é que tá essa janelinha deixa eu ver a janelinha meu parceiro a janelinha e o bíceps deixa eu ver o bíceps caraca fibrado meu parceiro dando um treininho de leve aí ó uma oração boa pra vocês salvarem aí lê todo dia de manhã vai prestar o concurso aí ó tome senhor por um instrumento de tua misericórdia faz tuas minhas mãos orienta meus passos para que eu possa levar no momento preciso o ansioso salvamento multiplica como fizeste os pães e os peixes meu vigor físico e minha agilidade para que não esmoreça ante os maiores obstáculos para que eu possa vencê-los sempre que disso depende a missão de salvar os que me chamam por socorro faz um potente para resgatar da morte os que a ela se entregam e abençoa minha boca para que possa soprar no peito dos morimbundos o alento vital que lhes foge faz um paciente perseverante tem que ter muita paciência inteligente abnegado ensino a amar o próximo mais que a mim mesmo para que eu nunca falho no cumprimento dos meus deveres de bombeiro dar-me sobretudo senhor total desprendimento para que eu jamais existe no ato de salvar em sacrificar pelo pela de meu semelhante minha própria vida agarra como estímulo a coragem como arma o fogo como instrução salvar cheguei tuto então aqui dando treino nos bomber Arthur tá violenta aí no treino aí nossa academia aí ó tem o necessário academia top tem o necessário né somente membros superiores ninguém precisa treinar membro inferior né brincadeira galera tem que fazer agachamento vai lá faz o supino lá doutor que que você tá escutando aí o que que você tá escutando aí que que você tá escutando rap do luffer guia 5 ixi aí sim agora vai levantar peso rap do luffer guia 5 vai lá ixi ó ó o movimento padrão caramba olha só simetria do exercício ó o menino tá top isso aí filho força o papai te dá um gás bora lá pode ir quando você tiver na na última o papai vai te dar uma ajuda vai bora deu top 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 e eu tô executando hoje uma dorsal e um bíceps executando uma dorsal e um bíceps fiz o primeiro uma puxada aqui ó e agora eu tô executando aqui embaixo filho passa aí filma aí tá filmando só você segurar filma aí cheguei uma boa execução coluna reta curte filma aí tá filma aí scrutiny filma aí e aí filma aí Caralho, eu saí de casa, brincadeira, hoje, hoje foram só três ovinhos, querendo dar uma emagrecida um pouco, mas já tô num peso muito bom, tô com oitenta quilos, oitenta quilos é um peso ideal pra mim, pra minha altura, tem um metro e setenta, quem comeu besteira hoje foi esse aqui, ó, primeiro só bolachinha, né? Uai, mas o padrão é o que, antes de vir pra academia, o que tem que comer? Ovo, ovos? Precidas, e ovo com arroz também, ovo com arroz também, a noite né filho? Eu sempre gosto de comer ovo com arroz, de ovo de gemamole, de gemamole? Vai lá fazer um bíceps pra galera ver, no bíceps ele dá uma roubadinha, mas tá valendo, vai lá, faz o bíceps, isso, sim, não, não, vem cá, o bíceps é em pé, isso, não, em pé, sim, isso, encosta na parede, execução bonita, entendeu? Coça na parede, isso, um, dois, três, quatro, cinco, bora, seis, vai, vai, sete, bora, oito, bora, nove, bora, dez, onze, bora, doze, treze, bora, Isso, isso, padrão, top meu parceiro, deixou, olha a bolinha, só fazendo bagunça né bolinha, esse aqui é meu uau uau, o log tá com as outras estrelinhas no céu né, e aí a gente ganhou esse daqui, esse Eliaza, como é que chama filho? Bolinha. Quem que deu o nome pra ele? Eu. Você ou Aninha? Não, foi Aninha, foi Aninha, esse é o Bolinha, custoso. E o meu pai sempre vai também, ele vai caminhar com ele, lá na serra, e ele também é muito forte. Ele é fortão né, realmente esse cachorro aqui, fazer muita caminhada comigo, subir e serra, o bicho é forte pra caramba, segurar a coleira dele é difícil. Vem cá filho, tem uma execução aqui, papai ali, só segurar. Isso. Aquele modelo, fazer um bíceps agora pra fechar né, e você, o que vai fazer agora? Quer ajuda aí? Deixa eu segurar pra você. Esse aqui chama supino. Vai lá. Bora. 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 Isso. Bora. Bora. Isso. Paz. Paz. Padrão cara, padrão, top demais, vamos colocar alguns pezinhos aqui Pega essa azul aqui pra mim, do lado aqui Essa azul que tá aí do lado Não, essa é a outra que tá aí do lado Isso Pode segurar aqui o dia que você quiser, aqui assim Só aqui que não pode, o cabo de dedo na cama Se eu chegar pra trás um pouquinho, deixa eu filmar, fica aqui assim O píceps tá maroto Aumentar a carga, só pra esquentar isso aqui Vai ter mais algumas execuções desse aqui E fechou Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí